Marinheiro é hora, é hora de vir trabalhar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar Marinheiro é hora, é hora de vir trabalhar Marinheiro é hora, é hora de vir trabalhar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar Marinheiro é hora, é hora de vir trabalhar Marinheiro é hora, é hora de vir trabalhar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar É pau, é chuva, é pedra, marujo nas ondas do mar Salve a marujada!